Centro Nacional Chega facilita condições para a vítima do crime passado a Rússia e Tínantre Unida a Tissé Ritoral da Rússia e Tínantre Unida a Tissé Sianul da Rúncia e Tínantre Unida a Tissé Sianul da Rússia e Tínantre Unida ou se Política Hágbito. Política Hágbito, se CNC, se prioritiza a Rússia e Tínantre Unida, Diretor Nacional CNC, Hugo Fernandes Sato Informação, e o programa de examinação e informação quando o papel do Centro Nacional chega para a implementação e recomendação que os relatores chegam na Comissão Verdade e Amizade e a Administração Municipal de Manatuto sexta-feira. E até tem política rapid que o Centro Nacional chega se prioritiza para a vítima do crime passado ou condição vulnerável. Conflito político é os 34.99. E o segundo, o Itatumos identifica o Ancernabema mais no resultado de violação sexual passado. Além de o Ancira, o Ancira. O Ancira é uma estigmatização e a sociedade em Lara é a marginalização e o Ancira é a vítima. O Ancira é uma questão e o Ancira é uma questão e a gente tem que ir para o Ancira, e o Ancira é uma questão e o Ancira é uma questão e a instituição não discrimina na Inglaterra, por exemplo, que atribui certidão ou se a gente ama a gente. Então, agora, eu já falei que o Ministério da Justiça foi a direção-geral registro civil e o Itaúso para depois atribuir certidão morrer, o Ancira é uma questão e agora está falando e o Ancira é uma questão de vítimas que passaram e tem programas atribui, mas o Ancira é um tratamento de saúde mental, tratamento de saúde físico, mas o Ancira é um tratamento do Ancira é um malo e o Ancira é um tratamento cooperativo e temos um apoio para o Ancira é um tratamento e cooperativo. O Diretor Executivo se ensina salienta, o Centro Nacional chega ao levantamento do Bacitos Histórico Resistência e o Território Timor-Leste. O Itaúso está no mínimo e a dívida por exemplo a fua de exemplo é dívida mais de 50 e tal situa histórica. Agora a minha aula é a parceria no Ministério de Turismo e Comércio e Indústria e o Hili faz em Sanulo e o Nadema que é a destinação turística para o Timor-Lavan. E o Rio é uma nadema que mais dívida se revelou a visita a Nadema. E o Manatuto e o Dados Manatuto é mais de 15 e o Manatuto lá no meio. Agora o ensame identifica que narrativa é a conversa e depois para depois se revelar como o Salmo é uma Maitimor ou o Manatuto pela RNB vai a dívida se ele vai a visita a Nadema. Então ele é uma e o Programa de Inignação o Seatral Local na Segurança Diretores Linhas Sectorais Liderança Comunitária no Entidades Relevantes no Município Manatuto. O Se Manatuto França a Pashimenes vai RTT ele.